Fala, galera! Salve, salve, torcedor do Tricolor! É, meu amigo, respira aliviado porque o jogo não foi fácil, não. O jogo foi difícil aqui no Maracanã, mais difícil, talvez, do que a gente esperava inicialmente pelo momento que vem passando o Cuiabá. O Fluminense teve dificuldades ao longo da partida, mas venceu, o que é o mais importante. Conseguiu mais três pontos, sequência invicta só aumenta e a caça aos líderes a todo vapor. O Fluminense é um ponto da vice-liderança, é um ponto do Corinthians. Mantém a distância para o Palmeiras e recupera a terceira posição do Flamengo. Hoje, o mais importante era isso. Claro, ter uma exibição diante da torcida, isso é sempre muito bom, sempre muito positivo. O Fluminense começou o jogo fazendo logo um a zero com um minuto, com uma pintura, uma coisa linda de gol, espetacular o passe do Ganso Chileta. Eu não consegui nem ver tão bem como eu gostaria porque eu estava dando a volta no gramado para ficar atrás do gol onde o Fluminense estava atacando no primeiro tempo. Eu não cheguei nem a colocar os pés na minha posição, mas próximo ali ao gol. E o Cano já estava fazendo o primeiro depois dessa linda jogada, aquela chapada com o pé esquerdo no cantinho do Valter, que foi nela, mas não achou nada. 30º gol de Germán Cano com a camisa do Fluminense. Um negócio absolutamente espetacular. É o artilheiro do mundo, meu amigo, não tem jeito, é o artilheiro do mundo. Ninguém fez mais gols do mundo que Germán Cano em 2022. Faz o L porque não tem jeito. Chegou a marca do Fred na temporada de 2012, no ano do Tetra, com 30 gols. O Fred em 2011 fez 34, então o Cano vai em busca. E certamente vai alcançar, porque já está com 30. Ainda temos aí quase um segundo turno inteiro de Campeonato Brasileiro pela frente. Ainda tem Copa do Brasil com uma classificação encaminhada à semifinal. Enfim, o jogo, analisando o que foi o jogo, o Fluminense começou muito bem, impondo o seu ritmo, tentando colocar em prática aquele futebol pelo qual a gente vem se apaixonando tanto. E até os torcedores de outras equipes estão curtindo ver o Fluminense jogar. O início do jogo, os primeiros 10 minutos, foi avassalador, o Fluminense dominando, tendo poste de bola. Teve um momento que ficou, sei lá, mais que dois minutos, eu acho, com a posse, ou até mais que isso. Enfim, do campo a gente não consegue ter, muitas vezes, a noção exata de algumas coisas que ocorrem. Por isso, eu até tento assistir, a partir do dia seguinte, novamente, a reprise para analisar, para ter uma análise mais completa, porque dali, do outro lado, eu não consigo ver tão bem o que acontece do outro lado do campo. Mas, enfim, foi um domínio, uma superioridade absurda e parecia que o Fluminense ia fazer o segundo gol. Não ia tardar muito a fazer o segundo gol. Mas a verdade é que, no primeiro tempo, teve uma chance mais clara com o Ares, com o cruzamento do Matheus Martins, que o Ares, se ele tivesse mais cabelo, ele teria feito aquele gol ali, que ele mergulhou depois do cruzamento do Matheus Martins. E a partir dos 30 minutos, o Cuiabá foi encontrando a marcação, subiu o seu bloco e começou a achar os jogadores do Fluminense. E o Fluminense sentiu um pouco, deu uma recuada, deu mais campo para o Cuiabá, que começou a ter mais a bola. E aí passou a assustar, numa cobrança de falta, quase que, se eu não me engano, acho que o Rodriguinho, estava do outro lado, o Rodriguinho que fez o gol naquela oportunidade. Não teve chances claras, chances tão claras assim. Até porque é uma equipe inferior, tecnicamente, do Fluminense. A gente não esperava que tivesse mesmo tantas chances. Mas ficou rondando a área. E o Fluminense passou a ter mais dificuldades para articular as jogadas. Hoje, as laterais, o Samuel Xavier não fez uma partida no nível que ele vem fazendo, nos últimos jogos. E o Peneida muito mal na lateral esquerda. Até começou o jogo, achei que ele nem estava tão mal não. Mas depois, conforme o tempo foi passando, ele foi caindo muito em rendimento. E aí você perde as laterais e fica muito complicado. O Fluminense teve poucas jogadas de profundidade. Estava dependendo muito das enfiadas de bola do Ganso. De achar alguma bola ali pelo meio com o Ares também. O Matheus Martins hoje, ele não foi decisivo. Mas eu acho que ele se movimentou bastante. Tanto que o Diniz nem o tirou. Deixou em campo, mesmo estando cansado. Estava atento, correndo, se esforçando. Acho que ele fez uma boa partida hoje. Melhor do que as últimas, na minha opinião. Só que o Felipe Melo, ele não tem a mesma dinâmica do André. Tem muita qualidade no passe. Acho que hoje ele não comprometeu. É um cara que domina muito a posição, que impõe respeito ao adversário. Mas ele não tem a dinâmica que o André tem. E, obviamente, o André fez muita falta hoje. E o Nonato também não estava numa tarde tecnicamente tão bem. Se apresentou para o jogo o tempo inteiro. Lutou muito, marcou, correu. Mas, tecnicamente, não foi o Nonato nos últimos jogos. Então, aí, a espinha dorsal meio que vai se perdendo. O Ares começou bem o jogo e depois teve uma queda. E o primeiro tempo terminou sem muitos sustos. Mas, também, com o Fluminense tendo menos a bola do que no início do jogo. Dando mais campo para o Cuiabá. E, sem conseguir impor o seu ritmo. A sua troca de passe. Aquele jogo de aproximação que a gente está acostumado. Aliás, aquela jogada que eu citei com o Ares quase fez gol. Foi uma virada de bola espetacular do Germán Cano. O segundo tempo começou. O Fluminense tenta, novamente, tomar a iniciativa. E ir para cima. Mas, não demorou muito. O Cuiabá conseguiu equilibrar, novamente. E, aí, ficou a tônica, mais ou menos, que estava na reta final do primeiro tempo. Cuiabá conseguindo ter mais espaço. Conseguindo ficar um pouco mais com a bola. E, novamente, não criou grandes chances. Não foi ao gol do Fluminense. Mas, estava ali rondando a área. E, o receio era que, a qualquer momento, o Fluminense poderia levar um gol de uma bola parada. De uma jogada ocasional. Enfim, uma bola vadia daquela ali. Eu, que estava até, em uma semi-aunha, em uma aposta no Fluminense. Falei, cara, vou sair aqui porque pode dar merda. Porque a coisa não está, assim, tão clara. E, o que acontece? Lembra que eu vim falando para vocês? Gente, a questão não é só desgaste. Não é só desgaste. Hoje, novamente, a gente viu uma queda dos principais jogadores. Eu acho que é uma queda mais física, talvez. Só que, não é uma queda ocasionada pelo desgaste de sequência dos jogos. O Fluminense veio de uma semana inteira de treinos. Veio de uma... Teve tempo para repousar e para treinar. Então, hoje, isso não pode ser justificativo. Foi os jogadores que cansaram. Na minha visão, o ganso, tanto é que o Diniz tira o ganso logo no início do jogo. E, aí, a gente fica naquela. Você mantém o ganso, mesmo com uma perda de intensidade. Não é nenhuma queda física. O Fluminense não consegue ter a mesma intensidade para impor o seu jogo, que é a aproximação o tempo inteiro, muita troca de passes e pressão na bola, na marcação. Então, o ganso perde essa intensidade e, aí, é um dilema. Eu tiro o ganso para recuperar a intensidade ou eu mantenho, mesmo com um desempenho físico menor, para que ele ache uma bola genial, um passe genial e coloque alguém na cara do gol? É um dilema. Mas, acho que, hoje, o Diniz fez certo. E ele fez três substituições de uma vez. Colocou o Martinedo, também, no lugar do Felipe Melo, que ainda tenta buscar a sua melhor forma física, desde que voltou de lesão. O seu melhor ritmo. E tirou o Peneida, também, que estava muito mal. A torcida já estava começando a vaiar. Dessas substituições, o Natan entrou bem, entrou atento. Depois foi caindo um pouquinho e não conseguiu encaixar tanto assim as jogadas. Mas, pelo menos, entrou dando intensidade. Entrou pegando, entrou marcando e tentou fazer alguma coisa. Conseguiu até fazer uma jogada pela esquerda. Quase terminou numa boa chance. O Cricilva entrou bem. Muito melhor que o Peneida. Finalizou duas vezes. Na segunda, quase fez o gol. Já deu um pouco mais de sustentação ali pelo lado esquerdo. O Fluminense começou a assustar mais por aquele lado ali, também. E o Martinedo, no lugar do Felipe Melo, recuperou o gás. Mas, tecnicamente, novamente, o Martinedo não foi bem. Errou alguns passos bobos, alguns lances bobos. Tomadas de decisão erradas. Que é o que ele vem fazendo nesses últimos jogos. Então, no início do jogo, antes, até na quinta-feira, com os colégios de imprensa, eu falei, ó, eu acho que vai entrar o Felipe Melo. Estou achando. E não deu outra. Entrou mesmo. Por uma questão de hierarquia, não sei. Porque ele não vinha jogando bem. Mas, a gente vê que o Marquilheiro também não está, tecnicamente, tão bem. Então, essas substituições recuperaram o fôlego. Para o Fluminense não perder muito campo para o Cuiabá. Em alguns momentos, em algumas escapadas, conseguiu pressionar novamente. Conseguiu buscar o gol. O Cano quase conseguiu sair na cara do Walter. Ele tentou limpar, mas conseguiu travar na hora. Enfim, o Fluminense, ele tentou. Até o último minuto, tentou o segundo gol. Só que estava um jogo muito arriscado. Porque estava lá e cá. O jogo ganhou muita intensidade. Ganhou muita velocidade. E todo mundo já estava mais desgastado. Então, assim, estava um ponto. A gente achava, por qualquer hora, que tudo pode acontecer aqui e agora. Só que a equipe não abaticou do jogo. Não recuou, como nos outros jogos. Não. Mesmo com o Placar, seguiu buscando uma oportunidade de fazer o segundo gol. Não conseguiu, mas tentou. E atrás, a zaga, hoje, o sistema defensivo, estava bem posicionado. O Fluminense perdeu um pouco de campo para o Cuiabá. Ali no meio de campo. Mas o sistema defensivo estava muito bem posicionado com o Nino Manuel. O Samuel Xavier na defesa também. Então, isso foi muito importante hoje para que a equipe não levasse os gols que levou recentemente contra o Santos, que levou contra o Bragantino. Isso não aconteceu hoje. E é um ponto muito positivo. O Fluminense não levou gol, não recuou, não chamou o adversário para o seu campo. Porque o Cuiabá ganhou mais espaço na sua posição, na sua qualidade, de buscar também o seu jogo. Então, assim, é uma vitória muito justa, na minha opinião, merecida. Não foi uma grande atuação, teve altos e baixos dentro da partida, o que é normal também. Só que está muito claro, quando o Fluminense perde os seus melhores jogadores, perde, sai o Ganso, sai o Ares. Ou quando eles cansam, o time perde muito o poder ofensivo. Isso é muito claro. E o banco não consegue repor a altura, o que também eu acho que não é novidade para ninguém. Então, assim, é um ponto que a gente tem que... Preocupa, porque tem muito jogo pela frente ainda. Mas hoje, os três pontos foram conquistados, que era o principal objetivo. Aumenta a sequência de invencibilidade, o Fluminense segue na parte de cima da tabela. Importante para dar confiança. E porque muitos jogos, tem uma sequência grande de jogos no Rio de Janeiro agora. Quatro dos três serão aqui no Rio até o final de agosto. Serão três jogos aqui, depois sai para enfrentar o Internacional, depois mais três. Então, essa sequência vai ser muito importante e muito determinante para o futuro do time dentro do Campeonato Brasileiro. Isso é nada dessa partida. Deixe aí no comentário o que você achou, o seu like neste vídeo, que é muito importante. Se inscreva no canal se você não é inscrito. E daqui a pouco eu volto com muito mais aqui do Maracanã, com Zona Mística, com o que os jogadores do Fluminense falaram por aqui. Beleza, galera? Deixe aí nos comentários a sua opinião. Tamo junto!